Ô pessoal, deixa eu falar pra vocês uma coisa aqui, gente Eu vou fazer um vídeo aqui, mas eu quero a atenção de vocês Na humildade, quero a atenção Eu falei pro Pedro aqui, eu falei Pedro E aí, tudo bem? Aqui é o Pedro, tá pessoal? O Pedro, pra quem não sabe, ele é um torneador mecânico, né? E o Pedro, você, ô pronto, aquela vez que você fez lá não deu muito certo não Pessoal, pelo amor de Deus, gente O cara é bom no que ele faz Então eu preciso primeiro umas 10 pessoas Não, não é 10 pessoas, pessoal Eu preciso de duas, três pessoas que vêm aqui já tá bom É o seguinte O Pedro, pessoal, ele fabrica a peça Então, ó, ele fabrica a peça Você já é cliente, né padrão? E vem cá, o que você veio fazer aqui hoje? Fala pra mim, ele já deu uma rosca no câmbio do carro Fazer um arroz que não tinha mais nenhum lugar Não E o Pedro já fez ou vai fazer? Já fez Já fez, aí pessoal, o Pedro já fez, tá pessoal? E é o seguinte Pessoal, o que você não conseguir mais fazer na sua vida aí, no seu carro De torneiro mecânico Você pode trazer pra cá, bem legal Tá, trazer pra cá que ele vai pegar e vai fazer ali, ó Ó, a gente tem aqui, ó, pessoal, sabe onde fica? Fica meio pertinho aqui da padaria Aquiles Do lado da padaria Aquiles Então, ó, ó, isso aqui é o que, isso aqui, o Pedro? Isso aqui é eixo pra... Ó, pessoal, isso aqui é eixo, tá? Isso aqui já tá pronto pra fazer É eixo pra máquina de triturar plástico Ah, eu já vi já Ó lá, pessoal, aquela máquina de triturar plástico Já viu, Pedro, que tem de triturar ferro também? Aqui, ó, tá quase não tão boa Ó, ó, ó Ó aí, pessoal, ó Ah, tá vendo? Pessoal, isso aqui chega todo zoado, tá? E aí o Pedro arruma todo dia aqui Gente, pelo amor de Deus, eu preciso que você compartilhe esse vídeo Por quê? Porque tem muita gente no Grajaú Que tá precisando, né, de fazer uma peça Uma peça em torneiro mecânico E não tem aonde fazer Então, pessoal, dá uma passada aqui Pega o telefone que tá na descrição do vídeo Já entra em contato com ele e fala Pedro, eu vi um vídeo pelo Broto Batista E eu queria saber quanto custa pra você fazer isso, fazer aquilo Traz a peça E o Pedro... Pedro, eu fiquei sabendo também se a pessoa trazer também O... Não é a folha, você faz também Ó, pessoal, ó as máquinas dele aqui Ó, gente, as máquinas, tá vendo? Ó, é só maquinão aqui, tá vendo? Só maquinão aqui, ó Vale a pena aqui, gente Se você não vir, ó Só você não vai Então, ó Sério mesmo, porque ele falou assim Eu até falei com ele aqui, ó Eu falei pra ele, como é que tá? Ele falou assim, ó, Broto A última vez que você fez Ninguém veio Ô, pessoal, então me ajuda aí, né? Com certeza, máquina de açougue Ah, pronto Aí, ó, pessoal, melhor ainda A pessoa tá com a máquina de açougue lá parada E aí, pessoal, tá? A máquina de açougue lá tá parada, tá? Aí você quiser dar uma passadinha aqui, ó Vem conhecer aqui o trabalho dele, tá? Bem legal, bem bacana E você arrumou Arrumou Ó, a pessoa colocou Uma rosca nova, gente, ó Ó, ó lá, pessoal Uma rosca nova, tamo junto É nóis Se você... Pedro, eu quero agradecer o seu trabalho, tá? Eu já passei Tá bom, quero agradecer o seu trabalho Tamo junto, é nóis